Chegamos já aqui no Cerro Catedral, tem um lift ali, a trilha começa ali do outro lado, e a gente está vendo qual o melhor processo, a melhor forma de a gente tocar para cima, porque o tamanho da mala não é pequena. Isso aí, vamos ver o que vai dar essa criança aí, está muito esquisível ter previsão de tempo para amanhã, por três dias é cruel, é isso. É, aquela ali são três horas de descida, que a gente vai ficar três horas pisando em ovos, é isso que eu acho. Está filmando aí, garotão? Vai pegar o óculos lá? Eu acho que a gente tem que subir, não sei por onde, mas a gente tem que subir, a gente está aqui em Bariloche, na base aqui, e decidindo se vai de teleférico, se sobe a trilha a pé mesmo, e está começando a ficar frio, né, mas lá em cima o tempo está azulzinho. Está rolando uma música alemã aqui, vou ficar com um chopp, um chopp em preto aí, escuro, vou ficar lá o caralho, vamos ficar bêbados aqui. Então, vocês, aqui a pouco, entraremos novamente, senhores, aproveitem os últimos momentos, sem sofrimento. Estamos aqui ao lado de uma formiga, né, o cara nunca viu alguém para comer tanto doce assim, o cara é magro de ruim mesmo, puta que pariu, não como nada, engorda, o cara come pra carão e... Então, senhores, já decidimos aqui que a gente vai subir e meter aquele peso todo ali, ó. Não é para 10 pessoas, não. É só para 3. E a gente vai decidir que vai pegar a trilha normal mesmo, 4, 5 horas aí de caminhada bruta, enquanto isso a gente vai ouvindo uma musiquinha aqui atrás, ó. Mas eu estou pensando em colocar esse ferro aqui como xerco, olha, qual é o tamanho do bicho? O que pode fazer? Todo mundo quase pronto. A gente está meia hora aqui enrolando com medo de meter essas mochilas nas costas, mas agora eu acho que vai. E aí, ó, vambora. Partiu. Que horas são? Frey, 4 horas de ascenso, mas com isso aí nas costas, ó, acho que vai mais, hein? Visual muito lindo e tal, picos nevados, lagoa, mas a trilha, der-me livre, queria saber quem foi o hijo de la madre que inventou de escalar num lugar assim tão longe. Aí a gente chega lá, ou não, né? Dei mais uma paradinha aqui no bosque, o pau de neite lá atrás, ficou numa outra parada que eu fiz, e o pláudio sei lá onde que ele está, cara. Então vou a dianteira aí, e vou embora. Aí, meu calvário, minha cruz aí nesse momento, mas acho que já, acho que já deve ter feito um quarto do caminho, sei lá, acho que sim. Ele já tem a montanha ali na frente, um pedaço de neve ali, e é isso. Só mais de duas horas. Tranquilo, rapidinho. Fechei aqui a terceira, terceiro quarto, né? Terceiro quarto da, da trilha. Mais uma vez, Claudinei está aí, daqui a chegando, e Claudio disparou, eu não sei onde ele está. Eu estou num refúgio aqui, que fica logo no finalzinho, refúgio R. Petrisec, ou algo parecido com isso. Refúgio, aproveita aqui, uma pedra negativa, ele ficou bem bacana. Região que dá para fazer um lanche, dar uma descansada boa, e é exatamente isso que eu estou fazendo. Refúgio bem maneirinho, bem bonitinho. a galera ali também, os gringos. Bom, é isso aí, eu vou entrar ali para ver qual é. Uma hora. E aí, combatente? Boa. Está chegando. Uma horinha. Três quartos. Eu estou só com o bagaço. Esse aqui é o visual da trilha. Já no seu final, é claro. ele tem as agulhas ali, espero que o abrigo seja por ali. Espero. Um sinal da trilha. Parece que faltam uns cinco, dez minutos, em condições normais. Na minha condição aí, de sherpa, está difícil. o meu ombro já está estourado. Estou bem cansado. Início era... descansava a cada uma hora, uma hora e meia, uma hora e quinze, depois foi para meia hora, agora estou andando quinze minutos, já fico boa. Subidinho final aqui está foda. É isso aí. Unido demais. Melões demais também. Derme livre. Tchau. Tchau. E aí